Direto do Balbaite Stadium, jogo de hoje. Eu, Gustavo Villani, comigo na cabine, Caio Ribeiro para os comentários. Quero ver quem avança aqui, oitavas de final da Copa do Mundo FIFA. Caio, a expectativa é que tenhamos um bom jogo. São as emoções do mata-mata. Vamos descobrir quem avança para as quartas e quem fica pelo meio do caminho. No detalhe, a escalação da Argentina. No gol, Emiliano Martínez. Otamendi vai começar a jogar com Christian Romero na zaga. E Messi fecha a escalação no ataque. Caioba, quase, quase, quase a Argentina levou o tricampeonato mundial na nossa casa. E aquela bola do Iguaim, que final apertada, amigo. Nossa, se entra. Foi um a zero para a Alemanha. O gol do Mário Götze saiu no segundo tempo da prorrogação. Quase sai um outro maracanaço. E o outro lado, escalação também definida na tela. Esse é o 4-5-1. É o esquema tático dele, Caio, me conta. Eu gosto, Vilani. Sem a bola, o time fecha bem. Tem nove na marcação. Com a bola, dá para chegar com seis na frente. Mas sem ficar exposto demais ao contra-ataque. Com o primeiro toque na bola. Vamos nessa bola rolando no primeiro tempo. Mui. Messi em campo. Expectativa de bom futebol, como sempre, Caio. A habilidade dele costuma chamar atenção em campo. Vilani, é daqueles jogadores que chamam o público para o estádio. Continua avançando. Faltou atenção. Perdeu a posse. A cunha. Fernandes. Vem bola, enfiada, quero ver. Messi. Julia Álvares com ela. Pode fazer para desempatar. Perde a posse da bola de Maria. Lança por cima. Sai o cruzamento. E o lance terminou sem perigo. A posse volta para eles. Só para campo, para ele jogar a tensão. Bem, recupera sem pênalti. Vai só na bola. De Maria. Rodrigo de Pou. Consegue interceptar o passe. Está ligado, né, meu filho? Messi. Isola o perigo. Tranquila a defesa. De Maria. Bola para o Messi. Sem falta. Retoma a posse de bola dentro da área. Corajoso. A arbitragem foi firme em não marcar o pênalti. E a torcida não gostou dessa decisão. Que chance para fazer! Gol! Aberto o placar do jogo. Acabou com o zero do marcador. Um pecado, Vilani. Ainda tocou na bola antes de entrar. Por muito pouco, não conseguiu fazer a defesa. Eu confirmo. Placar um a zero. Boyle. Boa sequência de passes. Eles vão trabalhando bem a bola com paciência. A bola sai pela lateral. Eles vão ganhando o campo no ataque. E eles perdem a posse de bola no ataque. De Maria. Bola para o Messi. Corta a zaga. O ataque era bom. Mui. Mui. Boyle. Vai conduzindo para o ataque. Vai conduzindo para o ataque. Corta a defesa na área. Terminou. Intervalo de jogo no Alba It Stadium. Tchau, Tchau. 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 Bola rolando no segundo tempo. Argentina, magrinho, mas vai vencendo o jogo. A Argentina pode atacar da beira do campo, tem liberdade para isso, a lateral está deserta. Pode sair o contra-ataque, eu quero ver. O time toca, toca com precisão, sem pressa, cabeça no lugar, bola no chão. Julián Álvares. Rouba limpo para acabar com a festa. Mui. Bote preciso, recupera a bola. Vai conduzindo com a bola no pé. A galera manda chutar para o gol. Macalister. Perdeu a posse de bola. Mui. Meteu por cobertura. Desarma limpo na área. Bola enfiada. Que lance. Bloqueia. Ainda tem jogo. Boa roubada na área. Segue com a bola no ataque. Bola da defesa, o ataque fica pelo caminho. Julián Álvares. Opa, pode pintar um contra-ataque aí, quero ver. Julián Álvares com ela. Tem a bola, Enzo Fernandes. É para fazer. No puro tempo de reação. Que defesa é essa, Caio? E de muito perto. Que milagre fez o goleiro agora, Vilani. Bateu curto por ali mesmo. Ótimo, desarme, interrompe o ataque. Reta final. O tempo passa. O tempo passa a torcida brasileira, diria Fiore Giliotti. Tenta um empate na insistência. Ele protege. Ele protege, tem pressão. Rodrigo Depou. Esse é Rodrigo Depou. Depou. Eles encaixaram um contra-ataque muito rápido. A defesa estava desarrumada. E a finalização foi a queima-roupa. Estava bem perto do gol. E a Esporte se informa. 2 a 0 no placar. Está acabando. 43, segundo tempo. Recupera a bola na área. Romero. Termina o jogo. Para avançar a próxima rodada do mata-mata. Que resultado. A torcida esperava um resultado mais tranquilo. Mas acho que não vai reclamar, não. Classificação garantida nessa fase eliminatória. Agora é pensar no próximo adversário. Achei que ele fez um bom jogo, Caio. Cumpriu bem o papel dele, não? Eu sei bem que quando você mete o gol. E o time ganha o jogo. Ninguém vai te criticar, Vilani. Claro que eu vou dizer que ele fez uma grande apresentação. E aí, eu vou dizer que ele fez um bom jogo. E aí, eu vou dizer que ele fez um bom jogo. E aí, eu vou dizer que ele fez um bom jogo.